Bom, e dando continuidade ao fechamento da oitava rodada do Campeonato Municipal da Série A, nós vamos conversar com o Renato da equipe do União, União que enfrenta novamente a equipe do Pernambuco. A equipe do União vem aí com uma vitória expressiva diante da equipe do Pernambuco. Como é que está, rapaziada? Tranquilidade, último placar? Com certeza, né? A gente tem que ter muita tranquilidade, sabendo que três pontos é muito importante para a nossa equipe. Estamos aí com quase cinco substitutos, mas a gente acredita que os substitutos vão entrar bem no jogo. E, na verdade, também não precisa ser jogo, né? Para fazer muitos gols, o importante é os três pontos. Ganhar de 1 a 0 também está de bom tamanho. Renato, a equipe do União não tem na tarde de hoje Naninho, Rodrigo Ismael e Ariel. Desfocos importantes. Sim, com certeza. Como eu falei, ele é muito importante. Mas o que importa para a gente é a equipe do União e o resultado. 1 a 0 está de bom tamanho. Renato, obrigado para você, sucesso para você aí. Parabéns pelo seu trabalho aí na zaga da equipe do União. Valeu, obrigado também. Nós conversamos então com o zagueiro Renato da equipe do União. Daqui a pouco a bola rola pela oitava rodada do Campeonato Municipal União e Pernambuco. E aí